Eram dois amigos De serem donos do seu caminhão Com muita luta e sacrifício Para pagar em dia a prestação Se rezar o sonho finalmente O empregado passa a ser patrão Suas viagens eram intermináveis De cansaço, de poeira e chão E um dos amigos, o recém-casado Ia ser pai do primeiro varão Com alegria vinham pela estrada Não vendo a hora de chegar E o caminhoneiro disse ao amigo Vou lhe dar meu filho Para batizar Mas o destino cruel e traiçoeiro Marcou a hora e o lugar A chuva fina e a pista molhada Com a carreta foram se chocar Mas como todos tem a sua sina Uma morte não levou E a conhecente nos braços do amigo Diz pra conhecer meu filho Porque eu não vou Naquela curva A beira da estrada Uma cruz ao lado do pinheiro Marca para sempre Onde foi ceifada A vida e o sonho de um caminhoneiro Com a morte do companheiro A saudade vai chegar A saudade vai chegar Aqueles bons e velhos tempos Nunca, nunca mais irão voltar Mas o destino cruel e traiçoeiro Marcou a hora e o lugar Marcou a hora e o lugar A chuva fina e a pista molhada Com a carreta foram se chocar Mas como todos tem a sua sina Uma morte não levou E a conhecente nos braços do amigo Diz pra conhecer meu filho Porque eu não vou E a conhecente nos braços do amigo